Aí pessoal, a máquina laser profissional, 1x80, cortando MDF de 9mm. Aí a grossura aqui pessoal, ó. Tá vendo? Que da hora. Pininho aí, ó. Cortando igual manteiga. Olha que show esse corte. Olha que show esse corte. Aqui, ó, um corte de 9mm. Olha que show. 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 O corte Perfeição Máquina profissional É outra coisa Máquina profissional